E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo aí ó, de G-League no canal, Liga do Ginásio, um jogo que é muito bom É um jogo que você tem que pegar peso e ficar muito forte, é tipo uma academia que você faz tudo Faz bispes, faz, faz muitas coisas aí E agora tem um novo evento, evento de Halloween, pra quem não sabe, o Halloween está chegando É o novo G-Halloween G, que é o Halloween do G-League, né gente? Então, novo Halloween Auras, novas Halloween Gears, novo Halloween Power Ups, que você adiciona muitos, mas muitos boosts E adicionado Nova Quest 4, que é no caso, adicionado Nova Quest Halloween Adicionado Combate Halloween G, e adicionado, fixado Skin Color Bug, Bug Fix, resolvido Adicionado New Codes, que a gente vai estar trazendo tudo sobre esse Halloween Evento Revary Já vamos aqui pro Halloween Evento, depois trazer todos os códigos Então, olha a capa da Thumb, né? A capa do jogo agora, ficou assim E a gente já vai pro Halloween, pro evento Halloween Nossa, que top, gente A gente vai ficar um pouco fortinho, né gente? Porque aqui, a gente, daqui a pouquinho, todos os códigos Novos códigos ativos, mas todos os códigos funcionam perfeitamente pra vocês Beleza? Aqui é o novo Halloween, ó, tá vendo? Que aqui você ganha, é, Halloween girar, né? De você girar, no caso, sem Cade, pra você girar No caso, eu não tenho nenhum Cade Então, vamos clicar em pular, ok Vamos sair daqui, opa, pronto Eu preciso sem Cade Aqui é o Mistério Man É, The Note World É o Revats Aqui tem também, deixa eu ver Aqui tem, ó, 300 É tudo Cade, gente, vocês precisam comprar Cade, aqui é o claro, é a fixação de barra Que é pra vocês upar, né? Logicamente, vocês upando Ok, tchau, tchau Vamos lá, ó Aqui é onde vocês conseguem suas coisas Alto, loand E aqui é onde vocês Claro, com o GS, auto-click Se torna tudo mais simples e mais fácil, tá vendo? E aqui ganha o que, basicamente? Você vai ganhar bispes, baú e voltar Aqui você vai ganhar bispe, baú e voltar Aqui você vai ganhar ombros Vou ver minha estatística O que é que eu preciso aqui pra fortalecer? Opa, meu auto-click tá ligado Vamos voltar É, eu preciso de exatamente pernas ABS, voltar Bíceps E, deixa eu ver Bíceps E bezerros E antebraços Eu preciso disso tudo pra comprar um novo corpo Então, ombros eu já tenho É, aqui é bíceps, né? Que eu preciso Lógico que eu preciso aqui de bíceps Eu preciso, é Eu vou farmar bíceps Ó, pra vocês terem noção, ó Vamos colocar aqui Ok Usando o GS auto-click Eu tô no rank rei eterno Tá vendo? Então, pra mim conseguir aí rapidão É, conseguir chegar É, bem rápido A conseguir A estatística de 100 De bispe Tô com 73,3,94 Kitilhão E aí, agora eu vou trazer um novo código pra vocês Lembrando, gente Esses novos códigos que eu vou estar Vou estar trazendo todos os códigos ativos Todos os códigos que funcionam perfeitamente Vocês tem que ganhar Aqui o Cade Cade vocês conseguem através de quê? Missões Missões? Vamos lá Missões de Halloween, tá vendo? Ó, Halloween Que aí vem adicionado um novo código Que vocês podem estar ganhando o Cade Beleza? Cade vocês conseguem girar Pra vocês estar ganhando aí Eu não giro Vocês conseguem Sem Cade aí Vocês conseguem tentar ganhar Nightmare É... Eclipse Acid 200 de Cade Protein Cade Cor E Pop Cade Bag E Spoke Exposion Spoke Exposion Aqui não tem como correr Deixa eu andar aqui mais um pouquinho Ó, gente Aqui tá bom, hein E aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Ó É possuído Possuído Equipado Aqui Leopato Mundo 7 Comprar Depois do Mundo 7 Vamos lá Pernas Quer dizer O Mundo 7 Pernas Voltar Tá vendo Pernas Aqui Eu também preciso De pernas Aqui, gente Ó 46% Eu só clico aqui E ainda faz bezerros É os dois que eu tô precisando Beleza? É tudo isso Você só precisa de Tempo de farming Pra tá conseguindo As missões Do... Daqui Eu acho que lógico Vocês tem que pegar No lugar que eu passei Naquela hora Eu acho que é lá Ó, tá vendo? Fight area be ready Que é no caso Que o red É... Street king No only kills Então eu tenho que Acontecer alguma coisa Aqui pra mim tá conseguindo Ó Olha só Gente Cadê, cadê? Cadê o kills? Aqui um Ali eu não posso Olha lá um kills Vamos lá Eu acho que tem que pegar Missão lá Antes Mas vamos aqui Vamos tentar Detornar isso aqui Porque eu tô Me pergunto O rei é eterno Vou tentar Detornar aqui Pra me ganhar aqui Socorro O cara é forte Mano Que é isso O cara é forte Pera aí Pera aí Eu não bato nada Eu não bato nada Que é isso Olha minha vida Ó, acertei um Tó Ele acerta mais que eu Vem filhão Ó, ele vem com os caras Acertando aqui Tó Vai acerta um Filho Não acerta um O cara só me acertando Mano Vou sair daqui Sai daqui Senão eu vou morrer Eita, vamos rir Vai ser mais inorações Sem mais delongas Vamos passar os códigos Clica em codes aqui Ó, ó Codes aqui bem embaixo Tá vendo Desliga aqui E usa esses códigos aqui A partir de agora, beleza O código é fácil de usar Você usa o código aí Halloween Você vai ganhar Um Spoke Posso adicionar E ganhar 100 É, 100 É, 300 300 cage Então Halloween O nome do código, né Return É My Road Halloween Usou aí Vamos retornar Teletransporte Opa, não Retornar não Eu vou ficar aqui Ó Então eu vou estar pegando As missões Antes disso Eu acho que a missão É aqui, galerinha Ó Não, aqui não Aqui é a Halloween É a Dejim Aqui é a Mistério Man Eu acho que é aqui Ó Sim, por favor É, é, é É, é, é É a Strain Ardkills Choss Status 0,187 Pronto Pronto Já consegui a missão aqui Agora sim Vamos clicar em girar Vamos ver se eu consigo Alguma coisa aqui É, lógico Que vai ajudar demais É Spoke Poção Eu já consegui Olha só, gente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó, ó Protein Cade A Protein Cade Vamos tentar mais um giro Ó Vamos ver se a gente consegue Uma coisa boa, né Pronto Só tem um 100 Cade Vou deixar o Cade, né Faça essa missão antes Na coloca o código Halloween Você vai ganhar 300 É E uma poção Ó Ó 200 200 Ah, Cid Ó, foi bom Vamos tirar Eita Peguei a Cid, gente Então vamos sair aqui rapidão Vamos ver se a Cid é boa mesmo Vamos clicar em costumes Não É minha aula, né Aula É Cadê a Cid Cadê a Cid Cadê a Cid A Cid Não, fantasma, dinheiro Slime Cadê a Cid, mano Cadê a Cid Será que não é aqui A Cid exclusiva Ó Já consegui a Cid exclusiva Mas cadê ela Tem que estar aqui, gente Possuído Níveis Áreas É Lendário Vamos Vamos sair daqui Eu consegui a Cid Mas não tô vendo aqui A marca é uma adiçoada Poxa A Cid aqui, ó 1,5 só Eu vou colocar o fantasma É lógico Ah, eu vou colocar 1,5 2,8 de dinheiro Pronto Vamos sair e voltar aqui Já colocaram o código Halloween Beleza Colocaram o código Halloween Vocês viram que eu ganhei Vamos colocar mais códigos Já ganhou um Spoke Poção E 3 É, ó Ganhou um Spoke Poção E 300 Cade Vamos colocar Colocou Halloween Bug Fix Ó Bug Fix Outro código aí pra vocês 1 Mega Poção Essa você vai ganhar 1 Mega Poção É 2 É Prêmios De giros E também Aí você vai conseguir 5 Costumes Aqui Vocês conseguem Pegar as melhores Poses Mais um código Aí Só Pode Lembrando que eu tô colocando só os códigos que estavam sendo Você diz Ah, mas como é que você sabe Eu testo antes De colocar Beleza Frist Tone Frist Train Frist Train Já colocou Usou E ganhou Vamos mais um código Lembrando que esse código Ele dá 5k De dinheiro 5k de dinheiro aí pra vocês Beleza Os códigos logicamente Quase que estão inspirados Coloca aí o código Follow Glead RBLX Eu acho que é o único código que tá funcionando agora Eu testei os outros códigos Inspirou automaticamente tudo Mas é isso gente Vai deixar um Vai deixar um like Compartilha Escreve no canal Faz aí essas missões aí Tá vendo Essas missões aí Incríveis Fiquem mais fortes aí Que vocês vão ganhar Muitas coisas aí Incríveis Então Aqui você pode colocar O status Zero É a Strain Busmar Lógico que tem que tá lutando Tem que tá treinando Tem que tá jogando Formando aqui O forte De rea de arena Tá vendo que a galerinha farmando aqui A galerinha tá muito forte Ah eu vou pra esse lado mesmo Deixa eu ver aqui Olha isso É isso aqui Os armadura Vamos ver se esse é forte Vamos ver gente Vamos ver Ele vem com Ó O boss Ele não ataca Gente Ó Ataca Mas tira pouco Dele ó Ó Tira muito pouco Ah Esse aqui é o Flat Acho que eu vou Pelo flat Que é mais fácil O boss não O boss é muito forte O boss é muito forte Ó o boss Ó o boss Ó tem que sair pra trás Descidando E ele demora um pouco A tacar Ele demora um pouco a tacar Ele quando não acerta Ó Ó Ó Que incrível Não acerta Ó Tô Não acerta Mas ele saiu Vai Vai mais fácil Vai mais fácil Que é o Atriz Vai mais fácil Só que você for Pra aqui Aqui ó Aqui ó Tom Vai avião Acerta Tom Tom Consegui O que é que eu ganhei? Resistência Não ganhei nada aqui por exemplo Tô com sempre De De É a missão de Track Quest Cadê? Cadê trilhar? Deixa eu ver as missões Infinito Missões Infinito É Missões Trilhar E por que não aparece? Altaide Quest Ah Essa aqui ó Fight Fight NPC Os maquinhos Infinito Missões É The Bigs É com mais recompensas Pronto Aqui é As missões Ana de Praia Mas é isso Deixa o like Compartilha Escreve o canal Ative o sininho E valeu Tchau Tchau